Vou falar com o Clebson Lustosa, que tem acompanhado toda a movimentação do carnaval e hoje tem inscrições, é isso? Não, concurso. Vou falar com o Clebson aí. O Clebson aqui tem uns detalhes. Clebson, boa tarde pra você, Clebson. Olá, Joelson, novamente, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, o pontapé da festa de Momo aqui em Teresina foi dado agora na última quarta-feira, dia 17, com as escolhas do rei e da rainha da pessoa com deficiência. Ontem aconteceu a escolha do rei e da rainha da pessoa da terceira idade. É as majestades do carnaval de Teresina 2018 sendo escolhidos. Nós acompanhamos a escolha de ontem do rei e da rainha da pessoa da terceira idade. Vamos acompanhar agora na reportagem. A segunda noite de escolhas das majestades do carnaval de Teresina 2018 foi marcada por uma energia única. Os candidatos a rei e a rainha da terceira idade levaram torcidas animadas. Atrás dos títulos, uma galera de vida longa que vieram aqui buscar apenas uma coisa, diversão. Eu acho podido e gosto da brincadeira. Aí eu vejo todo mundo brincar e eu vou e entrei também. Veio se divertir. Vou se divertir. E se engana quem pensa que na noite da melhor idade só marcou presença idosos. Muita gente nova estava na plateia. Todo mundo encantado com a disposição e vitalidade dessa turma. Eu achei eles muito boos porque eles não deixam a idade a bater eles. E mesmo com a idade eles continuam dançando, felizes, entregando a vida. Os candidatos a rei e a rainha da terceira idade do carnaval de Teresina 2018 foram pré-selecionados no início desse mês. E são assistidos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Daqui a pouco na passarela do samba, esses jovens da melhor idade vão mostrar que tem mais disposição do que muito novinho por aí. Individualmente eles desfilaram e mostraram toda uma desenvoltura. Os jurados teriam uma grande responsabilidade pela frente. Escolher a realeza não foi tarefa fácil e vários critérios foram usados. É a simpatia, é a vivacidade. Votação encerrada e o rei da terceira idade é coroado primeiro. Seu José Ribamata tem 68 anos e recebeu 6 dos 7 votos. Até disposição a 10 mil. 10 mil por hora. Da hora, a posição tem demais. Qual a sensação do senhor que está ganhando? Ah, eu estou feliz. Muito feliz, né, minha? Muito feliz, feliz. Já quem levou a coroa feminina foi a dona da Ilma. Aquela que só tinha entrado no concurso para se divertir. E agora que está levando a coroa para a casa. Mas tem disposição para pular o carnaval? Ó, não tem muito. Venci com 80 anos. Agora está feliz que ganhou? Estou feliz, estou feliz, graças a Deus. Venci três vezes. Está aí então. Parabéns para o senhor José Ribamata e para a dona da Ilma, rei e rainha da terceira idade do Carnaval de Teresina 2018. Falou em festa de momo, não podemos esquecer dos tradicionais blocos carnavalescos. E as inscrições já começaram. Vamos trazer mais informações aqui com o coordenador de música da Fundação de Cultura, Monsenhor Charles, o Marlon Rodney. Marlon, boa tarde. E aí, as inscrições vão até o final de janeiro. E as categorias estão divididas de que forma? Boa tarde. Então, é o nosso maior curso, né, do mundo. A gente detém esse título ainda, esse título é nosso, sim. E a gente está aberto com as inscrições abertas até o dia 30, então, portanto, dia 31, perdão, até desse mês, né, de janeiro. O edital está no site da prefeitura. É interessante que todos possam ver esse regulamento, esse edital. E a gente pede, geralmente, aquela questão de segurança, né, que é o guarda-corpo, que é o banheiro já em cima do caminhão, para realmente uma maior segurança para o brincante, né, não é questão de encarecer o carro. É uma questão de segurança, foi trabalhado com o PM, enfim, com os bombeiros, para ter essa... Se você quiser brincar, esse ano, né, nos caminhões a gente tem quatro categorias, mais original, mais criativo, mais animado e mais estranho. Esse mais estranho poderia ser, num bom Piauí, o mais amarmotado. Então, a gente dividiu essas categorias, aumentamos a premiação para esses caminhões, né, estão divididos cada um 10 mil a premiação. Então, eu acredito que vai ficar mais bacana, mais tranquilo, realmente, para a participação desse folião em cima do caminhão. Lembrando também que, claro, a população participa daquele jeito, do jeito que o povo é que decide como é que quer brincar, o coço. Então, a gente sempre sabe que as pessoas gostam de ir no chão, também fantasiada. Então, para isso também, a gente preparou também novidades esse ano, né. A gente, a exemplo do ano passado, a gente vai botar um bandão de 300 músicos dos nossos projetos Banda Escola, tocando ali junto com as majestades, abrindo o curso, né. Depois, esse bandão vai se repartir ao longo da avenida, fazendo bandas, pequenas bandas de fanfarras também, para ir animando já o público que está presente ali. Então, tem todos esses ingredientes novos aí para o curso de Teresina. Mas, falando dos blocos mesmo, existe a possibilidade das pessoas fazerem as suas inscrições e conseguir um incentivo para os blocos carnavalescos, que são duas categorias, é isso? Isso. Esse ano, né, de acordo com uma orientação que nós tivemos da Corregedoria do município, a gente lançou um edital com uma ajuda de custo financeira, mas, para isso, os proponentes dos blocos, enfim, tem que realmente conhecer, ler o edital para preencher. Tem formulários lá de preenchimento, por exemplo, de planilha de custos, essa coisa toda. Então, realmente, o bloco interessado tem até o dia 30, né, então tem um tempo bacana. É bom entrar no site também da Prefeitura, acessar lá a parte digital de ajuda de custo para blocos, para ver como é que funciona isso, né. Tem várias categorias, vários tipos de ajuda, né, tem para bloco de sujo, bloco de sociedade, tem baile carnavalesco, pré e carnavalesco. Então, a gente tem, esse ano vai ser direcionado diretamente para essa ajuda de custo, digamos, com uma ajuda monetária, né, financeira, mas, realmente, vai passar por toda essa seleção, né, a gente acaba as inscrições dia 30, e aí vai ser montada uma curadoria para avaliar todos esses aspectos que a gente pede lá no edital. Então, é importante que as pessoas possam ler o edital. E, claro, o carnaval de blocos vai ser na cidade, distribuído na cidade toda. Um exemplo do ano passado também, que fizemos isso e foi muito bom, porque a gente nota que a comunidade participa mais, é um carnaval descentralizado, então a gente notou que a participação da comunidade, as pessoas do bairro, enfim, pessoas que já se conhecem há muitos anos, brincam e também conseguem trazer gente de outros bairros, gente de fora para brincar, né. Um exemplo disso, a gente tem aqui um exemplo maravilhoso disso, e isso é o vaca atolada aqui na Matinha, que leva cerca de 30 mil pessoas. Então, é um carnaval que dá certo, é um carnaval da família, voltado para a comunidade, e é isso que a gente está falando, vai acontecer em vários pontos da cidade, carnaval em todo canto da cidade. Coordenador, obrigado pelas informações. Um orçamento de 150 mil reais destinados a esses blocos de carnaval, mas ainda falando de escolha das majestades, hoje à noite acontece a escolha da rainha trans, Joelson. Tá certo, muito obrigado, Clevson Lustosa.